Priscila quer descobrir se é mais uma no grupo de mais de mil pessoas que estão com dengue em Jundiaí. Ela começou a ter os sintomas há uma semana. Com bastante dor no corpo, febre, tive bastante dor de cabeça e como minhas plaquetas já tenho feito o exame há mais ou menos uma semana, de dois em dois dias, e minhas plaquetas estavam bastante baixas, então por isso estou fazendo agora a sorologia. Neste laboratório, que atende conveniados de um plano de saúde nas sete cidades do aglomerado urbano de Jundiaí, o exame busca um rápido diagnóstico. É só coletar o sangue, centrifugar, pingar no recipiente e esperar a reação com os anticorpos da dengue. Em 20 minutos, pronto. Agora é só esperar a boa ou a má notícia. Quando você faz simplesmente o hemograma, você pode ter uma contagem de plaquetas baixa e que seja indicativo associado ao quadro clínico à dengue. Porém, em muitos casos, você não tem essa redução da contagem de plaquetas e aí você não fecha o diagnóstico. Com o teste, com a pesquisa do antígeno NS1, você tem a conclusão definitiva de se o paciente está ou não com a dengue. De dezembro para cá, o aumento foi de mil por cento. E não é à toa que tanta gente busca este recurso. A quantidade de casos confirmados assusta até quem está acostumado com este trabalho. Estamos hoje com uma média de 4 mil exames por mês, com uma positividade de perto de 90%. Indicando que a gente está vivendo uma epidemia de dengue muito grave. Obrigado. 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 Obrigado.